Agora, na programação da Rádio Tana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Durante o mês de outubro, os brasileiros decidirão o futuro do país. Os desafios são enormes, inclusive na nossa complicada logística. A equipe do Minuto do Caminhão visitou os sites dos presidenciáveis, que lideram as pesquisas e traz um resumo das propostas para o setor. Álvaro Dias promete investir mais de um trilhão durante o seu governo para ampliar a infraestrutura brasileira em 60% até 2022. Ciro Gomes destaca que as concessões e parcerias público- privadas serão incentivadas e terão grande apoio do BNDES. Fernando Haddad fala em ampliar o investimento em infraestrutura, diversificar os modais e reorientar os preços da Petrobras. Geraldo Alckmin reforça que priorizar esses investimentos, em parceria com a iniciativa privada, é estratégico para a nossa competitividade. Henrique Meirelles alerta que o Brasil aplica hoje 1,72% do PIB em infraestrutura. O ideal seria um investimento acima de 4,15%. Jair Bolsonaro afirma que vai desburocratizar, simplificar, privatizar e pensar de forma estratégica e integrada a infraestrutura do país. E Marina Silva diz que vai enfrentar o problema das obras paradas, impulsionar todos os modais e incentivar as tecnologias menos poluentes. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.